O Sal é meu dom O Sal é meu dom Aprendi dança samba Pendo o samba de pé no chão No Império Serrano A escola da minha paixão Onde eu na rua, a barra, a grafieira, a salão O Sal é meu dom Aprendi cantar samba Porque ele fez profissão O Sal é meu dom 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 Aprendi cantar samba Porque ele sempre fez samba O Sal é meu dom 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 Aprendi dança samba Aprendi dança samba Aprendi dança samba O Sal é meu dom 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 O sol amarei